Bom dia, tá voando? Tudo bem? Pessoal, vamos continuar a nossa revisão. Semana passada falamos sobre a unidade 1 e a unidade 2. A unidade 1 sobre o novo jeito de ver a arte, falamos sobre a arte acadêmica e a arte contemporânea. Depois falamos sobre os outros ambientes de arte, falamos sobre a tecnologia, de como a arte mudou com a tecnologia, as novas profissões, a linguagem verbal e não verbal e a mista. E agora a gente vai falar sobre a unidade 3, a música e as suas transformações tecnológicas. Primeiramente, precisamos lembrar que a música é a arte que trabalha com a harmonia entre os sons, o ritmo, a melodia e a voz. E faz parte da nossa cultura no sentido de que a música vai ser uma representação característica de uma sociedade. E assim, no início a música vai estar envolvida muito com o fenômeno da natureza no sentido de reproduções. O homem tentava reproduzir aqueles sons que ele escutava dentro do fenômeno da natureza, da chuva, do raio, o barulho das águas, dos animais. Vai ser uma reprodução. Nas civilizações antigas, a música vai estar totalmente envolvida para a religiosidade, no seguido de adoração a Deus, os cantos, e proclamas, de poemas totalmente voltados para a adoração de Deus, para determinada civilização. Na Idade Média, a gente vai ter a música voltada para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica vai trabalhar os cantos dentro das igrejas. E aí, a partir do século XV ao século XX, os movimentos artísticos vão fazer com que a música mude. A música, ela começa a ter as suas características religiosas e passa a ser agora um pouco mais popular no sentido de construção do outro. Ela vai começar a ser influenciada por todos os movimentos artísticos. A gente vai ter o Renascimento, o Barroco, o Teu Expressionismo, o Teu Classicismo, o Neoclassicismo. Todos eles vão mudar. E a gente já estudou sobre isso, sobre todas as características dos movimentos artísticos, sobre as divisões. E ela vai entrar nesses movimentos artísticos. A partir do século XX é quando ela começa a mudar. Principalmente porque a gente vai ter a invenção do rádio, a gente vai ter o avanço tecnológico, a gente vai ter as plataformas de string, que são as mais atuais. Então, tudo isso vai mudar a concepção de produzir e consumir música. Porque agora, quando a música se torna popular, e ela vai se tornar popular no sentido de todos terem acesso, vai ser a partir do rádio. O rádio vai proporcionar que muitas pessoas possam consumir essa música. E não apenas consumir, mas também produzir essa música. Muitos artistas começaram a se tornar fama através do rádio. Tem o exemplo da dupla Zezé de Camargo e Luciano, que quando eles começaram a cantar, o pai do Zezé, ele ia todo dia, várias e várias vezes, no telefone público, na época era o Orelhão, e ligava para pedir a música do Zezé. E para a pessoa não desconfiar do nome dele, ele pedia aos colegas, ele dava, a gente usava ficha, eles usavam ficha para ligar, e eles ligavam pedindo aquela música para poder, para que a música do Zezé de Camargo ficasse na parada dos 10 mares da semana, a mesa mais tocada, fazendo com que ela ganhasse fama. Então, assim, o rádio proporcionou, ele abriu o mercado, e também proporcionou que muitos artistas começassem, muitas pessoas tivessem acesso a isso. Com o avanço tecnológico, borragem, ele foi se aperfeiçoando, a internet chega e se torna popular, ela também vai criar agora um outro ambiente. Ela vai possibilitar que outras pessoas possam produzir música, sem que esteja envolvida dentro dos estúdios de música. E surgem as plataformas dos estúdios, das grandes gravadoras. E chegam depois, com o avanço da internet, as plataformas de string, que é onde você pode escutar música, não necessariamente ouvir todo um CD, a gente teve CD, depois do CD, não, às vezes teve o LP, depois do LP a gente teve o CD. Não precisa ouvir ou comprar, você faz uma assinatura e você tem acesso às músicas do seu cantor preferido, ou às vezes você tem acesso a toda aquela música. e esse avanço tecnológico, essas plataformas, que a internet vai permitir o que? O intercâmbio cultural no sentido de você ter acesso a determinados estilos de música que não faz parte da sua cultura. Aqui no Brasil, temos uma variedade de estilos musicais, mas boa parte das músicas que nós consumimos são internacionais. Então, a internet vai permitir isso. Muitas vezes o cantor lançava uma música, vamos falar mais sobre os Estados Unidos, a gente consumiu muita música dos Estados Unidos. Se um cantor aqui, um artista brasileiro, não trouxesse isso para a gente, a gente só teria isso depois que o fenômeno nos Estados Unidos estivesse já acabando. É que a gente teria acesso a essas músicas. Mas com a internet, não. Hoje, o cantor começa a fazer sucesso lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, que hoje, um dos maiores produtores de música pop são os grupos ali da Coreia. Gente, eu esqueci o nome. Mas quem é fã, por favor, não me bata. É o pop dos coreanos, que as pessoas gostam muito. Então, assim, se permite que eles lancem um CD e já todo mundo já tem. Eles lançam, muitas vezes, não são nem um CD. Eles lançam dentro de uma desses, dessas plataformas de training, uma música. E todo mundo no mundo já tem acesso àquela música. Tem até maratona, esperando, marcou para o tal dia. Então, eles ficam ali, todo mundo esperando o momento que vai sair, que vai ser avisado que artista tal expôs a sua música, que já está agora no playlist e todo mundo tem acesso. Então, assim, a internet vai permitir esse intercâmbio cultural. Nós vamos ter também inovações artísticas, no sentido de que agora os ritmos são os novos ritmos, a inovação artística no sentido de que as músicas, você não precisa agora, como eu falei, de um estúdio de gravadora, com equipamento de última geração, de um equipamento enorme para você produzir uma música. que agora você, no seu computador, você consegue produzir música através de um aplicativo que faz mixagem. Até o tom da sua voz, ele pode mudar, fazendo com que você seja um cantor famoso dentro da internet. E a internet, ela vai permitir isso também. Porque determinados artistas começaram as suas famas dentro da internet, dentro dos vídeos mais assistidos, dos vídeos mais assistidos no YouTube. surgiram os novos ritmos e aí a tecnologia vai permitir, falamos sobre esses novos ritmos, o funk nejo, rapanejo, que é a mistura do funk com sertanejo, o tecnobrega, que vai ser uma música que vai surgir lá no Pará e é juntar a dança, a dança do axé junto com o eletrônico, essa mudança, e um dos maiores representantes vai ser o Calypso, ela vai ser uma das maiores representantes dessa música, vai ter outros grupos também, mas assim, quando a gente fala tecnobrega, a gente lembra muito do Calypso. Nós vamos ter o sambanejo, pagode, funk, assim, outros ritmos que vão ser misturados por causa do avanço tecnológico quando você consegue juntar um ritmo com o outro e você consegue fazer uma harmonia na hora de você estar produzindo aquela música, falamos também sobre os videoclipes, sobre a evolução, sobre o videoclipe e o surgimento dele, o videoclipe vai surgir junto com o cinema e ele vai evoluir conforme o cinema vai evoluindo, porque o que era o videoclipe naquela época? Quando determinadas cenas do cinema, antes do, quando o som surge dentro do cinema, eles colocavam uma música naquele fundo musical, então assim, os clipes eram uma colagem de imagem, você pegava determinadas parte do filme e jogava o fundo musical, mas foi o Queen que o Queen, um dos maiores videoclipes, o videoclipe vai começar quando surge o Queen, é quando você começa a expor a sua música e ele vai ser um dos que vai criar o videoclipe para poder fazer uma comercialização, ele e os Beatles, os Beatles também vai ser um dos que vão conseguir, vão começar a lançar os videoclipes para que as pessoas já escutem a sua música e quando lançar na época o LP, eu estou falando CD não, gente, mas é o LP, mas quando fosse lançar o LP, elas já conheciam as músicas, já cantavam e uma das maiores revoluções do clipe vai ser através da MTV em 1990, quando surge a MTV e vai ser a apresentação de um cantor que vai dizer que o clipe vai acabar com a música, vai acabar com o rádio, achando que os videoclipes e que a televisão acabaria com o rádio, que todo mundo ia para a televisão, não acabou, até hoje se escuta muito o rádio e é uma das coisas que as pessoas têm mania de pensar que uma nova tecnologia acaba com a outra, algumas deixam de existir, mas o estilo não, é que nem a locadora, existia a locadora de fitas de vídeo quando os filmes de cinema começaram a ser transformadas em fita para ser vendida e depois alugada, aí vem o CD, aí todo mundo achou que ia acabar com as locadoras, mas continuou com as locadoras e hoje as locadoras elas são virtuais, você pode alugar um filme, elas se adaptam, a evolução tecnológica faz com que determinadas situações se adapta e foi o que aconteceu com a música, a música veio, surgiu os videoclipes, ela foi se adaptando a novas tecnologias e quando o videoclipe ele vai evoluindo, ele não deixou a MTV, não existe mais no Brasil, mas existe ainda nos Estados Unidos, mas o videoclipe apesar quando o videoclipe não vai acabar com rádio porque ainda muitos cantores se apresentam na rádio e tem aquela mais pedida e toca e todo mundo gosta de escutar, o videoclipe é muito assistido, quando surgiu as produções grandes do cinema, o videoclipe também vai se adaptar quando uma das maiores adaptações vai ser do Michael Jackson com trilha que vai criar toda uma encenação cinematográfica para lançar a música dele para lançar na época o LP dele e assim o videoclipe ele vai ter a maior adaptação e também vai ter o maior que vai alcançar muito mais pessoas vai ser quando surge o YouTube no 2005 o que vai mudar agora as pessoas para se fazer um videoclipe se leva a determinadas horas ou até mesmo semanas para você fazer as cenas produzir tudo com o advento do YouTube e com as novas tecnologias esse tempo diminuiu porque assim as pessoas não estão mais preocupadas não criam seus CDs a preparação de um CD demorada mas com a tecnologia essa produção e como as pessoas consomem muito mais rápido os cantores eles criam muito mais rádio e videoclipe quem tinha cantor que lançava talvez um LP por ano cada ano ele lançava um LP novo ele passava boa parte daquele ano produzindo as suas músicas para depois fazer a gravação para depois começar os shows com o videoclipe se fazia as músicas lançava um clipe e começava a produção do LP para vir a turnê mundial uma mudança do videoclipe e o avanço tecnológico faz com que ele lance uma música ele lance duas músicas ele lança três músicas muitas vezes o CD já está quase todo pronto aí a gente tem a mudança do LP para o CD essa na evolução o CD já está pronto e ele já é lançado já em turnê mundial entendo assim essa foi a a tecnologia ela permitiu essa evolução essa adaptação e com os videoclipes um consumo maior se tornou hoje os cantores eles fazem dois, três, quatro videoclipes de várias músicas diferentes e rápido tem cantor que lança um CD dois, três CDs por ano e junta tudo numa turnê musical só e dá o nome àquela turnê musical àquela turnê mundial e vai e inclui três CDs que ele lançou aquele ano e o YouTube é aquele que vai permitir tanto o intercâmbio cultural de você poder assistir o vídeo de qualquer cantor que você queira como também fez com que a máquina de produções de música também fosse um pouco mais rápida entrando no capítulo 4 falando sobre o humor nas construções cênicas do Brasil falamos sobre o que significa a comédia que vem do termo comis que significa aldeia e ódio e canto que é canto do aldeões e ela vai surgir ali na a comédia ela vai surgir junto com o teatro com os gregos com a criação do teatro com os gregos na festa de Dionísio que era uma o que? que era uma crítica à sociedade e ao comportamento humano pelo ridículo porque quando o Dionísio vai surgir as peças teatrais ali de adoração ao rei Dionísio com as com o teatro se aperfeiçoando dentro da população vai existir o drama e e vai chegar o momento que ali os autores gregos eles vão usar a comédia ele vai usar uma maneira de fazer essa crítica aquela sociedade naquele momento ali através do ridículo então aí daí surge o termo de comédia a gente vai ter mais tarde em Roma e de Roma e durante um bom tempo fica aqueles momentos mas se muda conforme como falei os movimentos artísticos também vai interferir também dentro do teatro e vai ter suas mudanças aqui no Brasil a comédia ela vai surgir com Martim da Pena a gente falou sobre o teatro num quando a gente está falando sobre sobre o cinema no Brasil quando a gente começou a falar um pouco sobre a história do cinema ou sobre a literatura no cinema a gente falou sobre Martim da Pena que começou aqui no Brasil com arte comédia de costumes que era um deboche aos costumes de determinadas sociedade e a primeira peça foi o Juiz de Paz na Roça no final do século XIX o jornalismo moderno que vai abrir determinadas sessões para homo e caricatura vai ser aquelas notícias com um tom sarcástico de determinados acontecimentos e daí que a comédia ela começa a se tornar um pouco mais popular e vai ser usada muito como um negócio de crítica contra a política a economia aí vai ter o rádio quando o rádio muda vocês podem perceber que muita das da nossa cultura mudou a artística de encenação não pela encenação como música elas sofreram uma grande mudança com o advento do rádio tanto no mundo quanto no Brasil quando o rádio chega aqui no Brasil que a gente vai se tornar um pouco mais popular vai se criar muitos programas de comédia dentro do rádio e através e muitos artistas surgem no rádio e do rádio eles vão para a televisão e foi quando eu falei as pessoas também dizem que quando surge uma nova tecnologia a outra vai acabar quando a televisão surgiu falaram que o rádio acabaria porque migrou boa parte dos artistas dos programas de rádio migrou para a televisão o primeiro rádio que nós tivemos foi o rádio Tupi e vai ter o primeiro canal de televisão vai ser o canal de televisão no Tupi depois da Tupi logo depois vem a Record é um atrás do outro então assim muitos dos programas do rádio vai para a televisão e começa essa produção artística dentro da comédia falamos sobre os estilos de comédia os tipos de diferenciação de comédia que a gente vai ter a Valdeli que é aquela que vai através da intriga a gente tem a Farsa que é aquela que não tem nenhuma intenção didática moralizante é só para você rir mesmo a Lagramijante que vai usar as lágrimas para sentir as lágrimas através de um drama para poder trazer a comédia a Rambulesca que é uma certa paródia sátira das instituições da escola dos costumes dos valores sociais é aquela que se você vai fazer uma comédia lá sobre o congresso a gente tem muitos artistas hoje que falam comédia lá dentro do do Planalto isso é uma burlesca é um tipo de burlesca a Pastelão que a gente vê muito no cinema que é aqueles filmes de todo mundo em pânico todo mundo em pânico American Pie então assim eles são um tipo de papelão a Academia de Polícia muito antiga esse filme meu Deus do céu são filmes que as pessoas fazem coisa toda embaraçosa e ali que tá a graça tem aquela de personagem que é quando tá tudo sobre um personagem todo mundo fala sobre aquele personagem todo mundo conhece mais o personagem do que o próprio artístico que tá por trás do personagem agora não passa mais o que foi proibido mas quando a gente fala do Chaves poucas pessoas sabem qual o nome do Chaves então assim a gente não fala o Chaves a gente fala Chaves porque a gente só lembra só do Chaves mas o Chaves ele tem todos os artistas ali do programa o Chaves tem um nome que nem o Seu Madruga a Bruna 71 a Dona Florinda a gente lembra dos nomes do personagem mas a gente não sabe o nome dos artistas a gente vai ter o humor negro que é aquela comédia dentro da dentro de algo de algo pesado de uma violência dentro de algo que realmente se não fosse a piada seria trágico vamos dizer assim é a comédia dentro do trágico tem pessoas que gostam e dentro disso o capítulo 4 da comédia nós falamos sobre os artistas os de antigamente os de hoje falamos sobre o Chico Anísio falamos sobre a porta dos fundos do Cacete e Planeta os Trapalhões são artistas que fizeram história dentro da comédia no Brasil que ficava internalizado por determinados personagens que usam o seu trabalho para fazer muita crítica social pouco desses artistas aqui que falam que não fizeram uma crítica social em determinado momento das suas vidas a porta dos fundos então ele é bem polêmico ele fala muito ele usa muito determinados assuntos polêmicos para fazer as suas piadas nós tivemos o Cacete e Planeta que falava muito ele fazia muito a sua comédia voltada para a política no Brasil nós tivemos o CQC também eu não botei mas tivemos o CQC também que foi a mesma coisa que falava muito da política e dentro da política ali fazia de uma maneira sátira que era mais como um deboche Chico Anísio que fez vários artistas Chico Anísio então assim ele é um grande nome da história cênica no Brasil além de ser Arthur ele foi diretor roteirista produtor ele fez muitos personagens que era uma maneira de um questionamento tem um personagem dele que era o paizinho que dentro desse personagem ali ele falava algumas determinadas verdades principalmente sobre o preconceito religioso e também sobre o preconceito racial então assim ele foi um que usou muito dos seus personagens para trazer temas polêmicos e dentro desse polêmico ele trazia uma certa realidade para o nosso dia a dia e agora a gente vai para a parte 2 dos nossos exercícios a qual vocês vão ter que explicar e não esquecendo que esses exercícios é uma preparação para a nossa prova esses exercícios vão fazer parte da prova que é na próxima semana eu vou deixar no final da aula todas as respostas dos exercícios mas eu quero que vocês copiem no caderno e tentam fazer e depois façam análise se as respostas estão certas ou estão erradas beijos pessoal até a próxima aula pós-prova tchau